Tô em relacionamento com o cliente da empresa, tenho interação com a direção, tenho líder superior a mim, sou um executor. Mas o mindset é bem voltado para o executivo, mas não sei como repassar. Luiz, é o seguinte, é óbvio que a primeira coisa que você precisa trabalhar é o seu mindset mesmo. O mindset executivo é fundamental, porque nós somos o que pensamos. Mas não adianta você ter o mindset do executivo, que é exatamente o que você está vivendo hoje, se você não sabe comunicar. E como você comunica a sua forma de pensar, a sua maneira de lidar com as situações? Quando você aprende o dialeto do executivo. E o que é o dialeto do executivo? É o dialeto, é a linguagem que a alta liderança fala e que qualquer pessoa na estrutura de uma empresa consegue entender. Porque pensa comigo, quanto mais embaixo, mais você tem execução para fazer coisas do dia a dia, o operacional tem que acontecer e tem que acontecer. Só que mais para cima é estratégia, mais para cima é conduzir pessoas para resultados superiores. E tem uma coisa que você já deve ter sentido na pele, o executor executa, o executivo entrega resultado através de pessoas. Portanto, ter um dialeto que conecta com qualquer nível é fundamental para que as pessoas engajem com você e você possa conduzi-las para resultado superior. E esse dialeto executivo, além de fazer com que as pessoas façam com você e por você, porque elas entendem e se conectam e querem ver a coisa acontecer. E é quando você cria um time de alta performance, é também o dialeto para quem ainda não está na alta liderança ter essa conexão. Ao ponto da liderança olhar para você e falar assim, caramba, esse profissional é diferenciado. Não porque faz muito bem o seu trabalho, porque o melhor executor não será executivo, mas porque faz o seu trabalho sim, mas principalmente tem uma comunicação que nos interessa. O que nos interessa? É uma conexão que dá liga, é uma comunicação onde as coisas fluem e o olhar está para o mesmo lado. Então, olha só, eu vou te falar de forma prática porque eu fiz essa abertura. O executivo, ele quer falar e quer ouvir falar sobre como alavancar resultado, sobre potenciais riscos e ações que estão sendo feitas para que esses riscos não se tornem realidade. Ou, diante de uma diversidade, uma dificuldade, de uma crise, qual é o seu olhar, quais são as formas de fazer com que isso se resolva mais rapidamente possível. Ou até mesmo como surpreender aí o mercado ou o seu cliente, subir o nível de jogo e a imagem da empresa, jogar um jogo maior pela empresa. E por que eu estou te falando pela empresa? E aqui é um gatilho importante. Muitas vezes, você, por mais que tenha um mindset executivo, está muito voltado para o seu dia a dia e acaba pensando em soluções que são ali importantes para o seu mundo, para o seu universo de atuação. Mas não necessariamente são importantes para a alta liderança da companhia. E o momento que você entende exatamente qual é o seu papel para a empresa e quanto cada ação que você vai fazendo aqui no seu dia a dia, que são estratégicas, levam a empresa para um nível de jogo mais alto. Quando você faz esse tipo de conversa, quando você entende como o seu trabalho contribui para o mais alto nível de jogo da companhia, aí você está criando uma conexão executiva. Aí você começa a falar a língua que os executivos escutam, entendem e gostam. Você percebe? Então é fundamental que você tenha essa conexão através de uma linguagem, que é o dialeto executivo, que mostra o seu olhar para a empresa. Mas Patrícia, o meu resultado, eu tenho a minha meta, eu tenho as minhas métricas. Elas não são importantes, elas são fundamentais. E entregá-las garante o seu emprego. Mas o que te leva para o alto nível de jogo e ser percebido como um talento para a promoção, que é bem diferente de ser um talento na sua função, um talento para a promoção, aí sim a sua carreira toma um rumo, que é o que a gente chama de fica imparável. Porque é promoção em cima de promoção. Porque você mostrou que o seu valor não está na operação. O seu valor está em entender o que o seu papel tem a ver com a empresa e como você pode contribuir ainda mais para a estratégia ou imagem de uma companhia. E quando essas chavinhas são viradas dentro da gente, você consegue começar a externar aquilo que você vê como oportunidade de uma forma executiva. Então você tem hoje o relacionamento com o cliente. Você tem ali a leitura exata do que o cliente gosta ou não gosta da empresa. Do que valoriza ou, entre aspas, desvaloriza a empresa aos olhos do cliente. E uma coisa é você levar isso como uma reclamação muito voltada para as suas dores. Ah, porque esse problema aqui é que acaba que o cliente me cobra disso ou daquilo. Ah, porque quando isso acontece, o cliente fica me falando, não sei o que, não sei o que. O que está aparecendo? Que você está querendo diminuir, não diminuir o seu trabalho, mas como se você quisesse ter menos problema no seu dia a dia. Calma, eu sei que você está pensando assim, mas poxa, Paty, se o cliente está mais satisfeito, é bom para mim, mas é bom para a empresa. E eu sei. Mas dependendo da forma como você fala, fica aparecendo que você só está querendo resolver um problema seu. de diminuir um pouco o trabalho que você tem de conseguir lidar com o cliente, conduzir para uma solução. Parece que, ah, tá bom, o cliente disse aquilo, então vai lá e resolve. Para isso você está aí, né? Mas quando você diz, olha, está acontecendo essa situação e isso, eu parei para pensar, o quanto isso importa para a nossa imagem como empresa. Talvez tenha uma oportunidade aqui da gente criar uma ação X, ou um produto Y, ou uma interação, sei lá, eu, o que, XPTO, e a gente começar a resolver isso antes que aconteça. Surpreendendo o nosso cliente. E aí você não falou porque, ah, porque fica na sua orelha, porque o cliente não sei o que. Não é sobre o seu trabalho, mas é sobre a imagem da empresa. E como pessoas mais satisfeitas vão elevar o resultado dessa companhia. Percebe que o jeito de falar é diferente? Uma coisa é eu reclamar, porque acontece isso e o cliente é aquilo, porque não sei o que. A outra coisa é, estava pensando aqui algumas coisas que têm acontecido e como isso pode ser, como a gente transforma isso em uma alavanca positiva para a nossa empresa. É outra conversa sobre o mesmo assunto. Então isso é um pouquinho do dialeto executivo, tá bom? Me fala se você entendeu. É aqui que você começa a criar uma conexão executiva e começa a mostrar um pouco do seu olhar, do seu mindset executivo. Porque, de novo, não é o que você pensa só, mas é como você consegue externar o que você pensa. É isso que eleva o seu nível de jogo.